Salve, salve! Muito boa tarde aí, galera. Pra quem não me conhece, meu nome é Alcindo Victor. Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal. Já se inscreve aí no canal, já ativa o sininho de notificações pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos. Hoje eu vou estar colando ali na Skate Shop de um amigo meu, a do Gustavo, a bizarra do Skate Shop. Ele tem uma mini ramp lá, coberta. Aqui em Belém já faz umas três semanas que tá chovendo muito. Chove o dia todo praticamente. Não tá dando pra andar. Aqui em Belém não tem nenhuma pista coberta de street. E eu vou estar colando lá pra essa sessão. Vou estar colocando a capinha de chuva aqui, né? Que tá chovendo. E vou estar saindo pra sessão. Já volto com vocês, galera. Falou! E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau